Agora é o seguinte, o que aconteceu? Cleo Pires passa a tesoura na cabeça do namorado. TV Fama descobriu um novo talento da Cleo Pires, o de cortar cabelos. Foi ela responsável pelo novo visual do namorado, Rômulo Neto. Ou será marido? Parece que os dois já se consideram da mesma família. Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor O casal prestigiou uma premiação no Rio de Janeiro Onde Rômulo desfilou seu novo visual. Isso aí foi pra trabalho? Sim e não, né? Sair de novela é bom mudar um pouquinho, tirar aquela carga Mas também pra outro trabalho, também eu espero poder aproveitar. O que você achou do novo visual? Fui eu que fiz. Mentira! Você passou máquina ou teve tesouro? Eu passei máquina, mas ele ficou me dirigindo o tempo todo Fiquei até com medo, quase que eu entreguei a máquina pra onde? A morena, que tem outros cortes de cabelo em seu currículo Revelou que esse talento vem de família Foi a primeira vez que você faz o cabelo de alguém ou você costuma fazer? Não, eu já fiz antes. Eu cortava o meu próprio. Minha mãe cortou o cabelo a vida inteira E eu já tinha feito algumas vezes também As irmãs mais novas também É, não das minhas irmãs eu nunca cortei Minha mãe sempre chegou na frente Longe de gravações desde o fim de Salve Jorge Cleo falou sobre os novos projetos na TV e no cinema Em janeiro eu começo a gravar a série O Caçador E logo depois eu começo a filmar o BO Boletim de ocorrência É que eu chamo de BO, mas é Boletim de ocorrência Tanto a série quanto o filme envolve uma trama policial Vai ter treinamento de armas Pra série não, porque é uma série policial Mas o meu personagem não está envolvido com a fase Com a parte policial da história A atriz curtiu boa parte das férias viajando com amigos Já que Rômulo estava no ar em sangue bom É, eu viajei bastante Fiz bastante viagem Foi bom, mas foi ruim Porque eu fiquei com muita saudade dele E daí É bom também A gente chega e fica... Quando você não pode viajar com ela Como é que fica vocês aí? É muita saudade? Tem ciúme também? Olha, se eu não estivesse trabalhando E não pudesse viajar Eu acho que eu mataria De saudade também Porque eu amo viajar Então eu quero estar lá com ela Quero estar viajando Mas feliz por estar aqui no Brasil Preso por trabalho Então eu acho que é só a saudade mesmo O resto, feliz por estar trabalhando E estar fazendo alguma coisa E estar ocupado Uma coisa que eu gosto tanto Agora o casal faz planos de viajar juntinho Antes de voltar ao trabalho Entre agora os trabalhos de vocês Vai dar tempo de curtir umas férias Viajar um pouquinho juntos? Um pouquinho sim, né? Vai, um pouquinho sim Calma assim, África? Não Não, a principal não Agora não dá pra ir pra África A gente vai fazer uma viagem mais nossa E depois a gente vai passar o Natal fora Mas tá dentro do nosso cronograma de viagem Tá, total Sem família, sem nada? Sem família e com família Depois de consagrarem a união Com uma aliança de tinta O casal reunirá as duas famílias Para as festas de fim de ano As novas Família unida E hoje em dia Um ano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.